No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, dezenove de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia nacional do teatro. E o dia do ortopedista. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Estado do Rio pode perder CEDAI caso deixe de pagar empréstimo. Ministério Público entra na Justiça para obrigar o governo do Rio a repassar mais de um bilhão de reais para a saúde. Número de inadimplentes chega a 71 milhões e bate recorde no Brasil. Governo Federal estuda tornar obrigatória a exigência de carteirinha de vacinação nas escolas. Coreias do Sul e do Norte concordam em buscar candidatura conjunta para sediar a Olimpíada de 2032. E o presidente da França, Emmanuel Macron, apresenta a reforma de saúde para os próximos 50 anos. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Vigilância Sanitária Municipal do Rio realizou nesta terça-feira a primeira fiscalização da Lei do Canudinho, com aplicação de multa. Entre os comerciantes, a principal queixa é o fato de fornecedores fluminenses não oferecerem canudos adequados à nova regra. A situação leva bares, lanchonetes e restaurantes a abrirem mão do canudo e oferecer, no lugar, copos plásticos aos clientes. De acordo com a legislação, apenas canudos de papel biodegradável, embalados com o mesmo material, podem ser oferecidos pelas casas a seus clientes. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro escolheu a empresa Concrejato para escorar as paredes do Museu Nacional. Na reunião, a empresa escolhida apresentou um valor mínimo de quase nove milhões de reais. E o início desses trabalhos é imediato e inclui a instalação de um telhado de proteção. Para a contratação dessa primeira fase das obras, vão ser utilizados os 10 milhões de reais anunciados pelo Ministério da Educação após o incêndio neste local. E o Ministério já sinalizou a liberação de mais de 5 milhões para a segunda fase, que vai tratar da redefinição de áreas internas do prédio. O Conselho de Supervisão Fiscal informou que o governo do Rio de Janeiro pode perder a CEDAI, caso não pague um empréstimo de 2,9 bilhões de reais, feito junto ao Banco PNP Paribas. O órgão lembrou que a privatização da CEDAI foi um dos pré-requisitos para que o Rio pudesse aderir ao regime. Se o Estado não tiver condições de quitar o empréstimo a partir de 2020, o Tesouro Nacional vai tomar as ações da estatal. O Conselho de Supervisão informou também que ainda não teve acesso à lei aprovada pela LERJ, que proíbe a privatização da CEDAI. E o Ministério Público Federal entrou na Justiça para obrigar o Estado do Rio a transferir mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais ao Fundo Estadual da Saúde. Os procuradores dizem que o governo do Estado vem descumprindo a Constituição e que prevê um mínimo obrigatório de 12% do orçamento estadual para a saúde. O MPF afirma que o governo do Rio repassa o dinheiro ao fundo com atrasos, agravando o caos na saúde pública. E o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, afirmou que a crise financeira e os arrestos judiciais foram a razão pela qual o investimento de recursos na saúde ficou abaixo dos 12% fixados pela Constituição. No Rio de Janeiro, 10 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, oferece inscrições gratuitas para diversas oficinas de artes para crianças e adultos em dias e horários variados. Os interessados vão poder aproveitar aulas de teatro, ginástica, alongamento, baralho cigano, tricô e crochê, jiu-jitsu, danças de salão cigana e do ventre, violino, canto coral, yoga e capoeira. Outras informações podem ser respondidas pelo telefone 3833 4769. O Centro Cultural fica na Rua Barão, número 1180, na Zona Oeste do Rio. Nesta quinta-feira, o Teatro João Caetano recebe o Projeto 15 para as Sete. O programa tem como intuito de levar ao centro da cidade música de qualidade e com preço convidativo a um público sedento por música boa. Na edição de quinta-feira, é a vez do cantor Aldair Santiago subir aos palcos e fazer um tributo ao músico Emílio Santiago. O ingresso custa R$ 60,00 e o show ocorre às 6h45 da noite. O Teatro João Caetano fica na Praça Tiradentes, no centro do Rio. De dez da manhã às duas da tarde, a Biblioteca Volante da Prefeitura do Rio vai realizar empréstimos gratuitos de até dois livros a cada solicitante. Para participar, basta apresentar o documento de identidade e comprovante de residência no município do Rio. Hoje, a Biblioteca Móvel vai estar no Jardim América, na Rua Sebastião Bá. Na quinta, em Madureira, na Palácia do Padre Arca. E na sexta-feira, em Realengo, na Avenida Santa Cruz, número 1015. A devolução dos livros pode ser feita no mesmo local do empréstimo ou diretamente na sede da Biblioteca Volante, na Avenida Monsenhor Félix, número 512, em Irajá, na zona norte do Rio. Até o dia 1º de outubro, o Centro Cultural do Correios, do Rio de Janeiro, recebe a segunda edição da amostra Memórias do Esporte. A visitação gratuita acontece de terça a domingo, do meio-dia às sete da noite. Na exposição, o visitante pode conferir objetos raros e fotografias, além de uma seleção de filmes sobre o tema que pretendem resgatar a memória do esporte por meio de importantes momentos históricos. O Centro Cultural Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Uma pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Michel Temer. 4% dos entrevistados consideraram o governo como ótimo ou bom. 16% classificaram o mandato Temer como regular. 78% avaliaram como ruim ou péssimo o atual mandatário. 2% não sabem ou não souberam responder. E a pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre domingo e terça-feira. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário e a Caixa Econômica Federal mostram que devem ser abertas 474 mil e 400 vagas temporárias, entre setembro e dezembro, nos setores da indústria, comércio e serviços. As contratações acontecem em decorrência de um aumento das vendas para o Dia das Crianças, o Natal e o Ano Novo. E o crescimento deve ser de 10% em relação ao mesmo período de 2017, quando foram abertas 394 mil e 900 vagas. E de acordo com a entidade, a alta é puxada pela indústria, pela indústria, melhor dizendo, em especial dos segmentos farmacêutico, alimentar, químico e agroindustrial. O número de consumidores inadimplentes no Brasil totalizou 61 milhões e 500 mil no mês de agosto. O número representa uma queda de 0,16% em relação ao consolidado de julho. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian. Trata-se do segundo recuo consecutivo após o recorde da série, registrado em junho, quando chegou a 61 milhões e 800 mil inadimplentes. Já na comparação com os 60 milhões e 400 mil de agosto de 2017, o aumento foi de 1,82%. E numa tentativa de reverter a queda nos índices de vacinação das crianças, o governo estuda tornar obrigatória a exigência da Carteirinha Nacional de Imunização como requisito para matrícula nas escolas. Atualmente, a apresentação da carteirinha de vacinação já é cobrada por parte das redes de ensino durante a matrícula dos alunos, mas não há uma regra federal sobre o tema. Agora, a ideia, que tem apoio do Ministério da Saúde, é fazer uma portaria conjunta com o Ministério da Educação para regulamentar esta exigência. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Uma pesquisa realizada pela Tiki Kids Online mostra que o número de crianças e adolescentes que usam a internet apenas pelo smartphone cresceu. O percentual de jovens entre 9 e 17 anos que acessa a rede somente pelo telefone móvel chegou a 44%. No levantamento feito sobre o ano de 2016, esse índice era de 37 pontos percentuais. Além disso, o percentual de jovens, mais da metade deles, lê notícias via internet, 51%. O resultado é ainda menor dos que usam o ambiente digital para realizar trabalhos escolares. O aplicativo do Ministério da Saúde, o DigiSUS, está há três anos em funcionamento e já atinge 1 milhão e 200 usuários. O aplicativo garante às pessoas a possibilidade de acompanhar, via celular, suas consultas, visualize o histórico de solicitações e a posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes, entre outras funcionalidades relacionadas à saúde pública. A plataforma é interligada às mais de 19 mil unidades básicas de saúde e tem mais de 106 milhões de cadastrados. Já a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, propõe reconstrução de peças tridimensionais do Museu Nacional do Rio de Janeiro. O uso das impressões 3D é pensado para reconstruir os itens que já foram completamente destruídos. Em relação às peças que são duplicatas, alguns museus deverão doá-las ao Palacete. Garimpeiros no Noroeste do Canadá encontraram dois animais mamíferos da Era do Gelo de forma preservada, um filhote-lobo e um caribu com tecidos e pelos intactos. Segundo especialistas, é extremamente raro que pele, pelo e tecido muscular sejam preservados no registro fóssil, mas os três componentes estão presentes nas espécies mumificadas de mais de 50 mil anos de idade. A morfologista norte-americana Julie Michon, especialista da respectiva Era Glacial, vai participar da análise dos espécimes e fazer um antigo teste de DNA para entender os parentescos e analisar o microbioma de ambos os animais. Encerro as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia! Caderneta de poupança com aniversário. Hoje, 0,500%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,1618 para compra, R$ 4,1622 para venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,8522 para compra e R$ 4,8566 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. A Bovespa opera em alta de 1,99%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está avaliando se vai comparecer ou não a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta semana em Nova Iorque, citando temores de segurança. Mais cedo, durante a mesma coletiva, Maduro disse que ex-militares venezuelanos estão conspirando para derrubar seu governo com a ajuda dos Estados Unidos. No último dia 8, o jornal New York Times noticiou que autoridades norte-americanas se encontraram com militares venezuelanos rebeldes. Esse encontro levou Maduro a acusar o governo de Donald Trump de planejar uma intervenção e apoiar um golpe. E o governo da Alemanha anunciou que o chefe da espionagem alemã, Hans-Georg Madsen, foi removido do cargo após ter dado declarações minimizando a violência de extrema-direita em Chemitz, no leste do país. E, de acordo com uma nota do governo, Madsen vai assumir a Secretaria de Estado do Ministério do Interior. Essa decisão foi tomada após uma reunião em Berlim, entre a chanceler Angela Merkel e o presidente da União Democrata-Cristã, presidente da União Social-Cristã e ministro do Interior, Hurst Seehofer, e a líder do Partido Social-Democrata, Andrea Nallis. A medida tenta por fim a crise gerada pelas declarações do chefe da espionagem sobre alguns episódios ocorridos no dia 26 de agosto. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte concordaram em buscar uma candidatura conjunta para sediar a Olimpíada de 2032. O anúncio foi feito através de um comunicado após cúpula entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Segundo a nota, os dois países também concordaram em participar em conjunto de competições internacionais, incluindo os Jogos de 2020, em Tóquio. A ideia de uma candidatura conjunta para sediar a Olimpíada de 2032 foi mencionada na semana passada pelo ministro do esporte sul-coreano, Jô Jong-un. E o presidente da França, Emmanuel Macron, apresentou uma reforma da saúde no valor total de 3 bilhões e 400 mil euros, que será realizada nos próximos quatro anos e tem como intenção preparar o sistema para o próximo meio século. A formação de mais médicos, a criação de postos de assistentes para liberar especialistas e tarefas burocráticas, o envio de profissionais para as zonas rurais e reorganização do sistema hospitalar são algumas das medidas traçadas pelo presidente. Macron afirmou que o sistema de saúde da França é um dos melhores do mundo, mas ressaltou que é necessário fazer uma reestruturação para adaptá-lo ao futuro e melhorar assim a eficiência e, em especial, reduzir as filas das emergências. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Restauração do Museu Nacional deve durar 10 anos. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco no Brasil, a restauração do Museu Nacional no Rio de Janeiro deverá durar cerca de 10 anos. A Unesco está trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Museus e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De acordo com especialistas que fazem parte da missão de emergência da Unesco para o Museu Nacional, uma das possibilidades é empregar tecnologias avançadas, como a 3D, para a recuperação do acervo. A Unesco do Brasil informou que o trabalho de recuperação está contando com o apoio de três fontes de recursos. O Fundo de Emergência da Unesco, o aporte do Ministério da Educação de 10 milhões de reais, para os esforços iniciais de sustentação do prédio do museu e doações de outros países. Somente a Alemanha irá disponibilizar 10 milhões de euros. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério Público Eleitoral barra 749 candidaturas com base na ficha limpa. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Nesta terça-feira, o Ministério Público Eleitoral acionou a Justiça para barrar mais de 2.600 registros de candidatura nas eleições de 2018 em todo o país. Quase um terço dessas contestações, ou seja, 749, são com base na lei da ficha limpa. Entre os motivos para a contestação está o descumprimento da cota de gênero definido pela legislação eleitoral. A norma determina que cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. As demais contestações são decorrentes do desrespeito a outros critérios previstos em lei que podem levar ao indeferimento do registro de candidatura, como, por exemplo, a ausência de prova da escolaridade, de filiação partidária válida, de prova de quitação eleitoral ou insuficiência de documentação. Além das impugnações de registro de candidatura, foram contestados 105 demonstrativos de irregularidade de atos partidários. Este é um documento que é entregue pelo partido político no ato do registro e contém o nome dos candidatos que foram aprovados em convenção. Caso tenha algum tipo de irregularidade nesse demonstrativo, a candidatura terá o pedido de impugnação aceito pela Justiça Eleitoral. O embate econômico entre China e Estados Unidos ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. Isso porque os chineses anunciaram uma taxação de 60 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. A nova taxa é uma resposta às tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que anunciou tarifas de 10% sobre os 200 bilhões de dólares em produtos vindos da China. Até o fim do ano, essa porcentagem deve chegar até 25%. Os chineses prometeram aplicar taxas que variam de 5% a 10% para mais de 5 mil produtos norte-americanos. Entre os produtos estão principalmente commodities, como o gás natural, até a soja, por exemplo. Apesar de parecer preocupante, quem pode se dar bem diante desse conflito é o Brasil. No início de setembro, o vice-presidente da Gilsan Group, empresa que esmaga a soja, Guo Yangchao, afirmou que o país asiático pretende substituir as importações de soja dos Estados Unidos para adquirir o produto brasileiro. O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de São Paulo, Gustavo Chavaglia, destaca que o Brasil tem capacidade para atender à demanda chinesa. Nós temos uma situação complexa de uma questão de alíquotas de importação por países como a China e os Estados Unidos, deixando um viés interessante para um parceiro interessante como é o Brasil. Observe, nós temos potencial produtivo, nós temos produtos de qualidade, nós somos compradores também de produtos da China e podemos ter um comércio bilateral interessante. Para se ter noção, o volume das importações da soja americana cairá de 28 milhões de toneladas adquiridos na última safra para apenas 700 mil nessa nova safra. Reportagem Rafael Costa. E o Brasil terá que focar em qualificação profissional para desenvolver a indústria 4.0. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Os desafios para desenvolver a indústria 4.0 no Brasil são grandes, diversos, mas o maior deles será ter profissionais capacitados para atender às demandas de mercado. Com problemas muito mais enraizados, que começam na educação básica, o Brasil terá que correr atrás do prejuízo para não ficar para trás nessa revolução tecnológica. Segundo especialistas, um dos caminhos mais rápidos é a educação profissional. Apenas 58,5% dos jovens concluem a educação básica até os 19 anos de idade. E a maioria dos que conseguem concluir sai despreparada para o mercado de trabalho. Como consequência, o Brasil mantém um elevado número da sua população adulta que não concluiu o ensino médio. E apesar de envolver desafios mais complexos, como a adaptação de layouts, a criação de novas especialidades e desenvolvimento de competências, a solução passará pela qualificação, como aponta o diretor nacional de operação do Senai, Gustavo Leal. O primeiro desafio é preparar os jovens para essa nova realidade. E o segundo desafio, que talvez seja maior do que o primeiro, é nós termos um volume muito grande de pessoas adultas, trabalhadoras, e também vão precisar se requalificar para continuar incluídos nesta nova onda produtiva. A aposta do setor produtivo é fomentar o debate entre os presidenciáveis em cima da educação voltada para o ensino técnico, como forma de alavancar a educação e aumentar a competitividade das empresas no país. A Confederação Nacional das Indústrias entregou aos candidatos à presidência da República um documento que apresenta as principais recomendações para melhorar a educação nos próximos quatro anos. O estudo, Propostas da Indústria para as Eleições 2018, Indústria 4.0 e Digitalização da Economia, apresenta 43 cadernos temáticos com medidas objetivas para melhorar as condições produtivas no Brasil e estimular o crescimento sustentado da economia. Professor da Universidade de Brasília, Antônio Isidro da Silva Filho, especialista em inovação, tecnologia e recursos, chama atenção para a necessidade de políticas públicas efetivas para o desenvolvimento de uma nova matriz educacional. Então, hoje nós temos oportunidades profissionais para cargos e funções onde se utilizam tecnologias digitais, mas nós temos uma escassez de mão de obra qualificada para essas funções. Então, isso sinaliza que, se nós tivermos uma política pública de educação profissional, educação tecnológica, desde o ensino médio, às vezes até do ensino infantil, para que isso gere no mercado de trabalho uma oferta de mais mão de obra, a tendência é que você possa aumentar a produtividade do país. Cursos técnicos no âmbito do Senai pretendem preparar tanto as empresas como os profissionais para essa revolução. São cursos dentro da teoria de Big Data, Internet das Coisas e outros que envolvem tecnologia da informação. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Pedro do Fluminense passa por operação e vai ficar de fora dos gramados por seis meses, Adriano. Pois é, Claudio Soares, bom dia para você, antes de tudo. Bom dia, Vânia. Bom dia, uma ótima quarta-feira para quem acompanha o Grande Jornal. Infelizmente, o Pedro vai ter que passar por essa cirurgia, porque, de acordo com as informações divulgadas pelo Departamento do Médico do Fluminense, até o diretor de futebol, Paulo Algione, eles afirmaram que eles podem até descartar uma lesão, mas isso pode gerar problemas futuros para o jovem atacante de 21 anos. E se a gente levar em consideração que ele é uma das joias raras, perdão, revelado pelo time das Laranjeiras... Eita, falhou aqui, gente. Agora... É nervoso. Pois é, deu uma engasgada aqui. Acontece, das melhores famílias de Londres. Voltando ao assunto, se ele não passasse por essa cirurgia agora, ele poderia gerar problemas futuros, lesões ainda mais graves. Então, principalmente como um jogador que está começando agora no futebol nacional, com chances de ir para o futebol exterior, e até mesmo para a seleção brasileira, que ele chegou a ser convocado, e infelizmente, nove dias depois, ele teve essa contusão naquele jogo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Então, ele vai ter que passar para a cirurgia agora. É o melhor momento para ele fazer isso, repito. Acho que sim. Então, o Fluminense, infelizmente, não vai poder contar com as jogadas, com os gols do Pedro, nessa reta final de competição. Principalmente, o Fluminense que tem o Campeonato Brasileiro, pode alcançar voos maiores, e tem a Sul-Americana, que aliás, o Fluminense vai para o Equador, onde amanhã, às sete e meia da noite, enfrenta a equipe do Deportivo Cuenca. Falando em Copa Sul-Americana, amanhã, como eu já disse aqui, vai ter jogo do Botafogo também. Nove e quarenta e cinco da noite, Fonte Nova, o time do técnico Zé Ricardo, vai encarar a equipe do Bahia. Essa partida também de extrema importância para o lateral Marcinho. Ele afirmou que sonha com a possibilidade do Tite o chamar para a seleção brasileira, para os próximos amistosos, contra as seleções da Arábia Saudita e da Argentina. Muita gente acha, ah, o que o Marcinho fez isso? O que fez para merecer essa vaga na seleção? Mas a gente levar o fato também de que a safra de laterais da seleção brasileira, principalmente no lado direito, não é uma das melhores, ele qualquer um tem chance. E o Marcinho pode, ele é um jovem jogador de potencial, infelizmente entrou no time do Botafogo em um dos piores momentos, já que o time é muito limitado tecnicamente, mas está fazendo o seu serviço, tentando ali fugir da zona de rebaixamento. E alguns jogadores estão lesionados também, a gente teve agora o Rafinha, do Bayern de Munique, que se machucou numa partida no Campeonato Alemão, que abre possibilidade também para ele ser chamado, pelo menos para fazer a viagem lá para os Estados Unidos, essas partidas que vão acontecer no dia 12, no feriado, o jogo contra a Arábia Saudita, e no dia 16 de outubro, que é o clássico contra a Argentina. Ele que, só nesse Campeonato Brasileiro, ele já soma sete assistências, não é qualquer lateral que tem isso hoje no nosso futebol. Ele só fica atrás no time do Botafogo do Léo Valencia, que já deu passe para gols em nove oportunidades. As outras duas equipes continuam se preparando para a rodada do final de semana, leia-se Flamengo e Vasco, e o Flamengo vive ainda com a expectativa sobre a situação do técnico Maurício Babieri. Ontem, o vice-presidente de futebol, o Ricardo Lomba, ele afirmou que o técnico fica no time do Flamengo, e não há condições de ser demitido. Mas, no futebol, tem aquela prevalência. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Do jeito que ele está, apesar de todas as pressões que ele vem recebendo, por parte de alguns dirigentes rubro-negros, e também da torcida, se por acaso o Flamengo perder para o Atlético Mineiro, pode sim, ele nem chega à semifinal do jogo contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta-feira. E o Novasco da Gama, que joga só na segunda-feira contra o Bahia em São Januário, vai ter alguns retornos para essa partida. O técnico Alberto Valetinho vai poder contar com o Iago Pikachu e com o De Sábato, que não puderam atuar no empate com o Flamengo, eles por terem tomado cartões amarelos, no caso do Iago Pikachu, ele tomou o cartão vermelho, então ele teve que cumprir essa pena. No entanto, ele não vai poder contar com o Bruno Silva, que teve aquele lance que ele dividiu com o Luiz Gustavo, que ele teve que ir até parar na emergência, então está ainda sob observação, só vai poder voltar a fazer atividades com bola no final de semana, o que impede dele participar no jogo contra o Tricolor Baiano. Vamos falar rapidinho de Liga dos Campeões da Europa, que começou ontem a fase de grupos. Destaque para duas partidas importantes. Lá no Camp Nou, o Barcelona venceu o PSV da Holanda pelo placar de 4x0, com três gols do Lionel Messi, e o Dembélé marcou o outro gol da equipe catalã. E no outro bom jogo da rodada, o Liverpool ganhou do Paris Saint-Germain por 3x2. Destaca aí o Roberto Fimino, que é um atacante da nossa seleção, marcou um dos gols. O Miriam e o Sturridge marcaram os outros gols da equipe de Liverpool, enquanto que Mappé, que foi um dos destaques da Copa do Mbela França, e Mounier descontaram para a equipe francesa. Outras partidas movimentaram no dia de ontem, tivemos a vitória do Atlético de Madrid sobre o Mônaco, pelo placar de 2x1, isso pelo grupo A, e o Borussia Dortmund ganhou do Berge fora de casa por 1x0. No grupo B, a Inter de Milão ganhou do Tottenham por 2x1, lá no Guilherme Meazza, no grupo do Barcelona. Pelo grupo do Liverpool, tivemos um empate sem gols entre o Estrela Vermelha e o Napoli, e no grupo D, destaque para a vitória do Galatasaray, sob o Lokomotiv Moscou, pelo placar de 3x0, o empate entre 1x1 entre Schalke 04 e Porto. Outras partidas vão acontecer no dia de hoje, pelo grupo E, teremos o Ajax recebendo o AECA na Grécia, teremos um bom confronto também entre Benfica e Bayern de Munique, em Portugal. Pelo grupo F, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia recebe o Hoffenheim da Alemanha, o outro bom confronto desse grupo vai acontecer entre Manchester City e Liverpool. Pelo grupo G, teremos o confronto entre o Sesc Amosco e o Victoria Pleasant, e também o confronto entre Real Madrid e Roma, Real Madrid, que é o atual campeão da Liga dos Campeões. E no grupo H, o confronto entre Valencia e Juventus, e o Young Boys recebendo o Manchester United. Saindo de Liga dos Campeões da Europa, falando agora de Mundial de Vôlei masculino, e o Brasil segue fazendo seus trabalhos lá, conseguiu um bom resultado ontem sobre a seleção chinesa, vencendo por 3x7x0, parciais de 25x21, 25x22 e 25x27. E ainda, e para completar a situação, o time do técnico Renan D'Auzotto conseguiu terminar na liderança, com a vitória da França sobre o Canadá. O Canadá, que era o principal adversário, ainda ajudou a seleção brasileira com isso. O Brasil vai para a segunda fase do Mundial. O que acontece? Os pontos que o Brasil adquiriu nessa primeira fase, vão também para a fase seguinte. Então, o Brasil que entra no Grupo F, para enfrentar a seleção da Bélgica, da Eslovênia e da Austrália, ele já começa essa fase na liderança, com 10 pontos. Já 11 pontos, melhor dizendo, 10 pontos, que tem a seleção da Bélgica, que ficou na segunda posição. A Eslovênia tem 9, e os australianos fizeram apenas 7 pontos. E para a gente fechar aqui, a gente teria que destacar um assunto que vocês já falaram no Noticiário Internacional, as Coreias do Sul e do Norte, que anunciaram um acordo e vão tentar concorrer para disputarem a sede dos Jogos Olímpicos de 2032. O anúncio foi feito nesta manhã, lá em Pyongyang, onde aconteceu os Jogos Olímpicos de inverno. Então, podemos ter essa possibilidade aí, já que eu até comentei isso no Mulher Brasileira, que o esporte pode ser o pelotão principal para um tratado de paz entre dois países que não se falavam durante décadas. Então, a gente pode ter a expectativa. A gente já vai ter os Jogos de Tóquio em 2024, os Jogos de Paris em... Tóquio em 2020, daqui a dois anos. Isso mesmo. Paris vai ser em 2024, aí sim. Os Jogos de Los Angeles em 2028. E essa possibilidade ainda da Coreias do Sul e do Norte receberem também a Olimpíada em 2032. Ainda vai se definir qual será a cidade, se vai ser na Coreia do Sul ou do Norte. Tende a ser no Sul, mas ainda isso vai querer muitas negociações, tudo pode acontecer. Mas deixa de ser uma boa notícia para a gente fechar bem esse bloco esportivo de hoje. Com as informações, encerro a minha participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Estado do Rio pode perder CEDAI caso deixe de pagar empréstimo. Ministério Público entra na Justiça para obrigar o governo do Rio de Janeiro a repassar mais de um bilhão de reais para a saúde. Número de inadimplentes chega a 71 milhões e bate recorde no Brasil. Governo Federal estuda tornar obrigatória a exigência de carteirinha de vacinação nas escolas. Coréias do Sul e do Norte concordam em buscar candidatura conjunta para sediar a Olimpíada de 2032. Presidente da França Emmanuel Macron apresenta a reforma da saúde para os próximos 50 anos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Camila Costa. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.